Tudo bem? Eu vou dar uma de Miriam, que liga de madrugada pra acordar os Chicago Boys. É, eu vou dar uma também de Mônica da Pulha, que só trabalha com fonte anônima, né? As fontes dela, ó, não tem nome. Eu vou dar de Mônica e de Miriam. Olha só. Hoje, muito cedo, antes de malhar, eu liguei pra uma fonte anônima pra perguntar o que ela achava dos desdobramentos dessa denúncia do Greenwald, do Intercept, sobre a organização criminosa que se construiu na República Nostra, de Curitiba. E aí, essa fonte anônima, viu, Miriam? Quer dizer, viu, Mônica? Eu também tenho as minhas. A fonte anônima disse assim, agora é sério. O Greenwald mostrou até agora 3% do que ele tem. E do material que ele ainda tem, o que é mais importante? Eu perguntei a fonte anônima. A fonte anônima respondeu assim, ele vai ferrar a Globo e a CIA. Mas, assim como quem não quer nada, eu perguntei, por que a CIA? Ele falou calmamente, bocejando. Era muito cedo de manhã, é. Você precisa entender que o inimigo principal do Greenwald não é a Globo, não é o Moro, que são questões secundárias, terciárias. Ele é americano. Ele joga outro jogo. O inimigo dele é o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, o que inclui, evidentemente, a CIA. Esse é que é o busídeo da questão para ele. A CIA. O Serviço de Inteligência americano, que é o inimigo principal. E por que isso? Eu perguntei assim, meio idiota. Ele explicou também, com uma certa dificuldade, porque estava com sono. Olha, o problema do Greenwald se tornou a CIA, ou qualquer tipo de serviço secreto americano, desde que ele revelou, foi o responsável, pela grande bomba do Snowden, que divulgou atividades do Serviço Secreto americano. Entre essas atividades tinha o grampo da Dilma e o acompanhamento total, total, da comunicação sigilosa da Petrobras, por causa do pré-sal. Todo mundo lembra disso. Ele, Greenwald, é que levou o Snowden para o mundo. E ele agora quer pegar a CIA de novo. Esse é que é o problema dele. É uma mania. E aí, como quem não quer nada, eu perguntei à fonte anônima, e o que é que o Moro tem a ver com a CIA? O que é que a CIA tem a ver com o Moro? Ele respondeu, tudo. E foi dormir. Gostou dessa TV afiada? Aham, ela está cada vez mais afiada, não é mesmo? Então, se você gostou mesmo, não se esqueça de deixar o seu like e fazer o seu comentário, porque senão... Se você ainda não se inscreveu no canal da TV afiada, basta clicar no botão inscrever-se. Depois, ative o sininho para receber um aviso sempre que um novo vídeo for ao ar. Ah, e a melhor parte é de graça! Boa sorte! 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 Obrigado.